Esse é um vídeo rápido te ensinando a instalar de LOS, um sistema customizado de Linux dentro do Umbernic Win600. Ele oferece uma experiência muito mais clean pra sua biblioteca de retrogaming, e o mesmo processo pode ser feito pra instalar Batocera. Eu tô deixando todos os links que eu tô mencionando agora nesse vídeo dentro do meu site, victoriemini.com. Tem link dele aqui na descrição. A primeira coisa que você precisa é de um Umbernic Win600 e de um pendrive. Eu tô usando esse pendrive bem discreto da SanDisk, tem um link dele aqui na descrição também, e com ele em mãos, só o que você precisa fazer é conectar no computador, e nesse computador instalar um programinha chamado Balena Etcher. Uma alternativa a ele pro Windows é um programa chamado Rufus. Tem link pra esses dois programas lá no meu site, e os dois funcionam da mesma forma. No primeiro passo, você puxa a imagem do sistema que você quer instalar. No caso desse vídeo, a gente vai instalar GelOS. No segundo passo, você seleciona o seu pendrive. E toma cuidado pra não selecionar seu HD interno ou um HD externo, porque esse programa vai formatar, vai apagar tudo que tá ali dentro. Então, se tiver algo importante dentro do pendrive, faz backup antes. E por último, só apertar em Flash e aguardar o processo. Demora só alguns minutos. Assim que finalizar, o seu pendrive vai ser ejetado automaticamente. É só remover ele do computador. Devolver pro Win600, que nesse ponto deve estar desligado. E ligar o Win600, segurando o botão de volume menos e ligar. Ele deve entrar nessa tela. Agora, você certifica que no lado direito do seu console, a chavinha tá virada pra cima, no modo mouse. Aperta pra baixo na opção do seu pendrive. E em seguida, aperta o botão A. O processo de instalação do GelOS ou do Batocera deve começar automaticamente. Durante o processo, o console pode reiniciar e acessar o Windows. É só desligar o console e ligar ele novamente, segurando volume menos e power. Igualzinho antes, seleciona a partição referente ao seu pendrive. E repete esse processo até finalizar a instalação do sistema Linux. Lembrando que dessa forma, você não apagou o seu sistema interno. O Windows continua lá. Tudo foi instalado dentro do pendrive. Aqui dentro do GelOS, a primeira coisa que você deve fazer é mudar aquela chavinha do canto direito pro modo Gamepad. Agora é só apertar Start, navegar até Network Settings. Nessa opção, você escolhe a sua rede e nessa opção, você põe a sua senha. Uma vez com o Wi-Fi conectado, você vai receber um número de IP. Escreve esse número de IP em algum lugar que ele já vai ser necessário. Agora aperta A uma vez pra voltar a página. Vai até em System Settings. E ali vai ter Route Password. Anota essa senha que tá ali também. Se você preferir, você pode mudar essa senha pra senha que você quiser. Agora, a partir de um computador ou um smartphone Android, você pode acessar o seu console via FTP. Aqui no Mac, eu uso o programa Forklift. Tem alguns programas de FTP pra Windows. E no Android, eu gosto de usar o Solid Explorer, que você encontra diretamente na Play Store. A conexão é do tipo SFTP. O número do IP é aquele que você anotou anteriormente. O nome de usuário é Route. E a senha é aquela mesma que você anotou anteriormente. Se tudo estiver certinho, o seu computador deve conectar no FTP. E ali dentro deve ter uma pastinha chamada RUNS. Dentro dessa pasta RUNS, tem uma série de subpastas que é bem intuitivo. Por exemplo, dentro da pasta GBA, vão seus jogos de Game Boy Advance. Dentro da pasta GBC, vão seus jogos de Game Boy Color. Dentro da pasta PSP, vão seus jogos de PSP. N64 de Nintendo 64. E por aí vai. É só transferir os seus jogos ali pra dentro. E também lembra de transferir as BIOS pra pasta BIOS. Eu não posso compartilhar nem os jogos, nem as BIOS. Mas a maioria das pessoas encontra com facilidade aí no Google. Por exemplo, as BIOS, eu ouvi dizer que se você escrever RetroArch BIOS Pack, você encontra. Uma vez que os seus jogos e BIOS estão dentro do seu console, você já não precisa mais do computador. De volta no console, aperta Start mais uma vez pra abrir aquele menu. Aperta B em Game Settings. E em seguida aperta B novamente em Updates Game List. O seu console deve dar um refresh. E agora já mostrar aqui nesse menu principal, apertando pra direita, todos os sistemas que tem jogo ali dentro. Eu coloquei aqui várias opções de plataformas. Mas só pra gente testar aqui rapidinho, eu vou abrir Game Boy Advance. Vou testar primeiro Castlevania, que eu tenho uma versão traduzida pra português. É só apertar B em cima do jogo e ele vai abrir automaticamente. Ele tá rodando normalmente, como deveria rodar. Você pode jogar como quiser, os botões já estão todos mapeados. E quando você quiser sair do jogo, é só apertar Start e Select duas vezes seguidas. E isso vai trazer você de volta pro menu de jogos, onde você pode selecionar outro jogo. Por exemplo, Mario Kart. E basicamente é isso. Mas eu tenho um aviso importante pra dar. No momento da gravação desse vídeo, o Jello OS não tá finalizado. Essa é uma versão beta. Quer dizer que você deve esperar encontrar diversos problemas aí dentro. Muito em breve deve sair uma versão estável. Eu vou deixar especificado ali no meu site que a versão já é estável. Mas até lá. Eu recomendo que você tente o mesmo processo utilizando o Batocera. Que vai te oferecer uma experiência semelhante. Lembrando que os links tanto do Jello OS, tanto do Batocera, tão lá no meu site. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e trazido vida nova ao seu Umbernic Win600. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.